E aí Esse é o tema dos guerreiros Black Moses, o hino dos guerreiros Voices negros, talma Moça a suada Esse é o tema dos guerreiros Medalha no peito, sou sobreponhador Esse é o hino dos guerreiros Eu sou brasileiro mais que vencedor O hino abre a cura, é o tema dos guerreiros Isso é dedicado a todo povo brasileiro Que sonha com justiça e sempre faz o certo Que deseja de verdade a ordem e o progresso Meu Deus, eu peço, Deus abençoa Cada estrela da nossa bandeira representa gente boa É rei guerreiros Apenas a minha voz e guarde ela até morrer Lembra dela com muito poder, tenho homenagem a você Esse é o tema dos guerreiros Medalha no peito, sou sobreponhador Esse é o hino dos guerreiros Eu sou brasileiro mais que vencedor O tema dos guerreiros Medalha no peito, sou sobreponhador Esse é o hino dos guerreiros Eu sou brasileiro mais que vencedor Joga a mão pro alto, festeja e bate na alma Deixa aflorar o sentimento bom que vem de dentro da alma Só você sabe o que sofreu pra chegar vivo até aqui Tá em pé, tá forte Tem um Deus que gosta de ir te Lembre-se do seu passado Difícil, perceba que o melhor é persistir Fique firme, fique, fique firme Guerreiro que é guerreiro Não se abate com os golpes da vida Guerreiro junta a força pra bater mais forte ainda Não apenas sobreviva ou simplesmente exista Pois não seria correto Cuide dos seus negócios Relabore seus pichetos O mundo é dos espertos Trace metas, atinja seus ideais O país que inventa uma malandragem Não vai ficar pra trás Eu sou malandro e tenho dribles geniais Já venci o mal uma vez e posso fazer de novo Eu me inspiro na coragem e na força do meu posto Eu sou o tema dos guerreiros Medalha no peito, se sobrepõe a dor Eu sou o hino dos guerreiros Eu sou o brasileiro mais que vencedor Eu sou o tema dos guerreiros Medalha no peito, se sobrepõe a dor Eu sou o hino dos guerreiros Eu sou o brasileiro mais que vencedor Disse o Cristo Redentor a uma grande multidão Bem-aventurados os que limpos de coração são Serão eles que é o bom Deus Enxergarão o bom coração Bate no peito de muito cidadão Dessa nação gentil Pátria amada, idolatrada, chamada Brasil Sangue mestiço de realeza legítima Raiz africana, europeia, indigenada Valorize sua origem, mas preze mais pro seu caráter Depois a cor é só um detalhe pra quem acredita na verdade Humildade, lealdade, perseverança, transmitória Gente ruim manchou nossa história Mas nem todos os pilantras tirarão nossa vitória Que venham logo os dias de glória, sem guerra e sem fome No livro da vida estará escrito seu nome Mulher ou homem, jogos ou velhos, a corrente é forte Nós somos os seus elos Medalha no peito, se sobrepõe a dor Esse é o hino dos guerreiros Eu sou brasileiro, mais que vencedor Esse é o tema dos guerreiros Medalha no peito, se sobrepõe a dor Esse é o hino dos guerreiros Eu sou brasileiro, mais que vencedor Claro que eu acredito Claro que eu acredito Que na favela tem muito vencedor Tem muito guerreiro A periferia é assim Na verdade o ser humano tem esse potencial, moro mano? De poder progredir, de poder melhorar Afinal o Brasil é um país de guerreiro ou não é? Responde pra mim aí você Uh-huh 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 A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? A periferia é um país de guerreiro ou não é? Obrigado.